Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do RemiPathy e hoje vim falar um pouquinho sobre as rodas de socialização. As rodas de socialização eu uso nas minhas rodas de música, onde eu tenho um objeto que eu vou compartilhar. Se você quiser saber um pouquinho mais lá no meu curso online tem tudo explicando para vocês e tem também mais dicas de rodas de socialização. Mas aqui eu trouxe uma, uma bem fácil e bem bonitinha, que é a música do Pintinho, que eu vou passar para o amiguinho. Piu, 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 que é o pintinho e agora é a vez do meu amiguinho. Piu, 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 que é o pintinho e agora é a vez do meu amiguinho.